Por aqui pouca movimentação dos fiéis, quem vem está mantendo distância entre um e outro. As missas continuam sendo celebradas normalmente, mas sem público. Bom, eu estou sentindo muita falta das missas, mas eu tenho acompanhado pela televisão, às vezes eu assisto amanhã pela Canção Nova ou à tarde, aqui à noite, pela Catedral ou Ateneu, também Dom Bosco. No próximo domingo, a PUC-TV Goiás transmite ao vivo mais uma celebração com o nosso arcebispo, Dom Washington Cruz. Então a gente tem feito uso e nessa parceria com a PUC-TV, para dar mais alcance, para levar a palavra do nosso pastor aos lugares mais distantes da Arquidiocese e também de todo o estado de Goiás. E para você que está no interior de Goiás ou em outros estados e quer assistir a celebração, é só acessar o site da PUC-TV Goiás e clicar no link TV ao vivo, que fica no canto direito. Logo em seguida, uma nova tela vai se abrir e você pode acompanhar a nossa programação. Essa é mais uma forma de receber a palavra e as bênçãos de Deus. Tempos que exigem mudanças para que a saúde do povo seja preservada. Esforço que é reconhecido. Eu fico muito agradecida deles estarem assim, todos empenhados em nos evangelizar, ao mesmo tempo na nossa casa. Então deixe programado o próximo encontro, Juntos na Fé, cada um na sua casa. Pois é, eu quero com muito carinho, como parco aqui da Catedral Metropolitana de Goiânia, convidar a todos vocês para que acompanhem aos domingos, durante esse tempo de quarentena, as missas que serão transmitidas às onze e meia aqui da nossa Catedral, cujo celebrante será o nosso pastor Dom Washington Cruz. Nós contamos com a sua participação e de antemão rogamos a Deus que os abençoe generosamente. Obrigado. 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 Obrigado.